Mais uma noite linda aqui em Marrakech, Marrocos, essa cidade agitada e colorida. Vem com a gente, você está no Morar na Gringa, eu sou a Lúbia, tá tudo ao contrário, eu tô pra lá de Marrakech. Seja muito bem-vindo ao Morar na Gringa, hoje nós estamos numa noite aqui no inverno do Marrocos, estamos em Marrakech e a nossa ideia aqui é procurar, procurar um restaurante não, a gente já sabe qual restaurante que a gente vai, é próximo a nossa casa e nós vamos lá ver como é que é. Vamos fazer essa nova descoberta, essa nova é saindo pra explorar o Marrocos, Marrakech. A gente achou pelo Google Maps, o Brunch Marrakech, uma coisa assim, e aí nós vamos lá conhecer pra ver como é que é. Ah, e se você não nos conhece ainda, nós somos o casal Morar na Gringa, então a gente trabalha remoto, né, pra todos os países que a gente mora e a gente gosta de mostrar pra vocês restaurantes, lugares turísticos e as nossas experiências pelos países, né. Então se você ainda não é inscrito aqui no Morar na Gringa, a gente te convida a se inscrever, assim você não vai perder nada do que vem por aí. Gente, essa recepção não tem preço. A gente tá numa área externa e não frio aqui, apesar de a gente tá tudo de blusa, né, de abertamento de blusa, mas tá tranquilo, tá bem tranquilo, tá bem gostoso. E eu gostei, gente, aqui do ambiente também, eu gostei dessa área externa e também lá dentro tem a área interna. O que é mais legal, a gente tá cinco minutos de casa, a gente já veio andando, né. Nós estamos morando numa parte aqui no Marrocos, aqui em Marrakech, que ela é central, mas não é central. O bairro, me parece que o nome do bairro é Gelitz, né, o bairro que a gente tinha programado pra morar no bairro de Majorella. Alguma coisa assim. Mas como deu aqueles problemas todos, né, pra quem não viu ainda os problemas que a gente teve, pra, né, dar uma olhadinha nesse vídeo daqui, que você vai entender melhor. Chegou, galera? É assim. Chegou as nossas bebidas. Que lindo. Toda vez que a gente sai assim e vem um copo bonito, eu já imagino, um bote ou uma foto com o Insta. Se você ainda não acompanha o nosso Instagram, ó, tá aqui embaixo, acompanha a gente por lá também. E aí, como será que tá essa carne de cordeiro, hein, gente? Essa costela de cordeiro. Olha o cheiro que tá é bom, hein? Gente, vou falar uma coisa. Aqui no Marrocos a gente tá comendo bem. Não que em Portugal a gente no come esse também. Mas aqui, o preço dos restaurantes assim legais também é bem acessível. Tem umas comidas gostosas, gente, caprichadas, sabe? Um tempero diferente. A única coisa que eu tô estranhando é que praticamente não tem ninguém. É um sábado, nove horas da noite. É uma pena. Eu acho que no São Paulo, um restaurante que eu vou estaria feio uma hora dessa. Eu acredito também que seja a altura do ano. Nós estamos em dezembro. Talvez não seja uma altura que tenha muitos turistas nessa parte da cidade. Talvez os turistas se concentrem mais na área ali das medinas, dos riados. A carne, um pouquinho do purê. Vamos ver. Um espetáculo. Gente, que gosto gostoso de churrasco, sabe? A carne derrete na boca. Olha. Acho que é por isso que já trouxeram até com essa pega aqui de papel alumínio pra você pegar assim, ó, e te atacar na boca logo. Sensacional. Bom manchia. Dá um moleado no estádio. Só um verão歧zinha. Animalsinho. E aí, o que você achou? Eu achei que foi uma experiência mesmo muito boa. Olha, nota mil. Gente, que carne foi aquela, olha, derretendo na boca. A pizza foi gostosa, mas não vou dizer que foi a melhor pizza que eu já comi, mas sim, ela é boa. A sobremesa estava diferente, gostei da sobremesa. Eu também adorei o atendimento. Gente, que atendimento foi esse? Além de nos receber muito bem, eles também mandaram um oi para minha mãe, convidando ela para vir visitar o Marrocos. Oi, Maria, parecida. Vem ao Marrocos, vem ao Marrocos. Os meninos lá são bem legais, são bem gente boa. O povo marroquino lembra muito o brasileiro, né? Ele é super acolhedor também. Eles gostam de falar do país deles, gostam de falar de futebol. Então, é bem interessante, sabe, a experiência que a gente está tendo aqui. Claro, que quando você chega, né, para consumir o bom serviço, geralmente as pessoas sorriem bastante, né? Mas não são todos os lugares, tá? A gente já viajou para muitos lugares aí, e tem lugar que o pessoal está bem caramarrado, né? Mas aí o pessoal, aqui, assim, especialmente aqui no Marrocos, sempre todo mundo muito feliz, sempre querendo ajudar, sabe? Sempre querendo... é interessante. Então, eu espero que tenham gostado. Morar na gringa! No Marrocos! So much to think of you as someone...